Eita, agora é x1 Cara, o Gal tá aqui, tá meio Ó o Gal, cara Ó, calma, calma Que isso, Gal Nossa, é Bom, até agora a gente viu que o Niminha aí tava mais de boa Tava dando uma segurada, mas olha o que ele fez Opa, opa, peguei Joga ele pra baixo ali Pega, nossa Joga ele no chão, né E torce de novo Toma, toma Opa, mas o Gaules conseguiu revidar o golpe Parece que sentiu um pouco o braço Vai agarrando a cabeça do Niminha Joga pras cordas e manda ele pro chão O Gal tá chitado, né Ele é japonês mesmo, né Vai de novo pro chão Bateu com o nariz no chão Lá vai o Niminha ali O Gaules vai levantando o Niminha Agarra ele pela cabeça de novo Eita O que será que ele vai fazer? Colocou ele nas cordas Eita Nossa, quase que ele foi jogado pra fora Quase que o Niminha foi jogado pra fora Jogou, jogou Vai ganhar, vai ganhar Tira, tira a mão dele Chuta Derruba Marmelada Isso Nossa Nossa Empurra pra fora Empurra pra fora Joga Opa Fala Fala Ele é muito bom